Olá meus amigos queridos beneficiários do INSS, estamos chegando com uma surpresa maravilhosa para todos os aposentados de todo o Brasil. Dinheiro liberado antes do Natal para aposentados e pensionistas. O projeto mais aguardado pelos aposentados acaba de ter mudanças nos valores do pagamento. O 14º salário agora chegará no seu bolso com pagamentos de até R$ 2.420 por parcela pessoal. Informação diretamente do Congresso Nacional, os parlamentares já assinaram o projeto que além de mudança nos pagamentos, vai ter mudança também nas datas. Temos aqui as datas oficiais então também e você vai descobrir quando vai poder sacar essa parcela de R$ 2.420 do 14º salário. Além disso, mais de R$ 1,5 bilhão está parado aguardando a retirada de 103 mil aposentados que agora nesse final de ano, para saírem do aperto, para conseguirem pagar as contas, já podem sacar essa quantia, ou seja, mais de 103 mil aposentados agora no final do ano, vão poder pegar aproximadamente R$ 14 mil que estão parados aí nos cofres do governo e aqui você vai descobrir tudo, quem vai poder sacar e o que fazer para conseguir esse dinheiro aí que com certeza vai ajudar muito você e a sua família. Live recheada de informação importante, por isso eu já convido você beneficiário a se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações também e claro, compartilhar essa live super especial, super importante no seu WhatsApp e no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, quero já agradecer aqui a sua presença em mais uma live, obrigado pela companhia de todos vocês e hoje aqui juntos nós vamos descobrir grandes mudanças no INSS com uma ótima surpresa no 14º salário e que vocês que estão no aguardam, né? Vamos passar então agora para a vinheta e logo na sequência eu chego trazendo tudo isso aqui para vocês, todos os detalhes e todas as mudanças. Solta a vinheta! Estamos de volta, vamos dar início agora a mais um Bonetim INSS onde eu vou trazer aqui informações diretas do 14º salário de dentro da Câmara dos Deputados, o novo valor oficial do abono e também a data que foi definida em plenário. Você vai acompanhar tudo isso, mas primeiro vamos ver aqui então quem serão os sortudos contemplados com aproximadamente 14 mil reais do governo agora nesse final de ano. Os segurados do INSS que venceram na justiça ações de concessão ou revisão de benefícios e tiveram o dinheiro dos atrasados liberado pelo juiz em novembro vão receber os valores nos próximos dias. O Conselho da Justiça Federal enviou aos TRFs, que são os tribunais regionais federais de todo o país, um bilhão 461 milhões de reais para o pagamento das requisições de pequenos valores que são os atrasados de até 60 salários mínimos, o que corresponde a 66 mil reais nesse ano. Então segue aqui a lista pessoal, eu vou falar a lista dos beneficiários contemplados com esse dinheiro mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais que o governo vai pagar, então você preste atenção aqui se você se inclui nessa lista. Vão poder receber esse dinheiro agora nos próximos dias então, quem venceu a ação na justiça com benefícios como aposentadoria, pensões, auxílios, incluindo o BPC Loas e dentre esses benefícios são mais de 103 mil beneficiários que dividindo esse valor de 1 bilhão e meio dá aproximadamente mais de 14 mil reais por beneficiário. Lembrando aí que um pode receber um pouco mais e o outro pode receber um pouco menos dependendo do caso de cada um. Então se você faz parte de algum desses grupos e venceu a ação na justiça e foi o dinheiro liberado em novembro contra o INSS por conta de algum atraso no seu benefício ou pagamento irregular, saiba que você terá direito sim de receber essa quantia pessoal. Agora vamos passando para a próxima informação, vamos falar de 14º salário porque tivemos grandes mudanças, valor do pagamento ainda maior para os aposentados, ou seja, aumentou pessoal, a parcela do 14º aumentou e também datas definidas, mas antes eu quero agradecer aqui quem comentou na última live, quem deixou escrito de onde estava assistindo e a escolhida de hoje foi a nossa querida inscrita Sônia Regina que comentou que nos acompanha lá da cidade de Cambé no Paraná. Muito obrigado pela sua audiência, sonou um forte abraço para você e um beijão aí para toda a população de Cambé no Paraná que nos assiste. Eu tenho uma frase aqui agora pessoal antes de passar a informação do 14º salário para melhorar ainda mais o seu dia né, que já está sendo muito abençoado com ótimas informações. Então eu vou superar todos os obstáculos que aparecerem no caminho pois tem o Deus do meu lado. Olha que frase maravilhosa pessoal, chega também em um ótimo momento agora porque muitos aposentados já deixaram a luta do 14º salário de lado e isso não pode acontecer. Temos sim obstáculo nos caminhos, mas já passamos por muitos deles e vamos passar por todos que aparecerem. Vocês concordam comigo pessoal? Comenta aí. E por isso que eu venho comunicar a vocês que o valor da parcela do 14º salário já aumentou pessoal. Como você sabe então o valor limite era de R$2.200 no valor de dois salários mínimos né, mas como o salário mínimo vai aumentar agora em janeiro de 2022 esse valor do 14º salário vai passar então de R$2.200 para R$2.420. Olha que notícia maravilhosa. Vocês aposentados não vão receber agora no mês de dezembro, mas por conta disso então vão receber já com o valor reajustado do novo salário mínimo vão receber aí R$220 a mais. Vamos ver aqui uma explicação boa para você entender então como vai funcionar esse pagamento. Veja só. Valor do 14º salário do INSS. De acordo com o texto da proposta o valor do 14º salário será repassado da seguinte forma. O segurado que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a um 14º salário de mesmo valor. Já o segurado que recebe benefício superior a um salário mínimo receberá o 14º salário equivalente a um salário mínimo mais uma parcela proporcional a diferença entre o mínimo e o teto do INSS. E para reforçar agora o valor total não pode passar de dois novos salários mínimos que então fechamos a conta em R$2.420. É a parcela máxima, o valor limite aí que o beneficiário vai receber. Nós temos aqui agora também uma informação que chegou diretamente da Câmara dos Deputados sobre as condições desse pagamento e as datas que foram liberadas para o aposentado sacar. Então vamos ver aqui algumas condições. Condições de pagamento. Dentre outros pontos considerados importantes para o avanço da medida, nós temos o impacto financeiro da liberação do benefício que conforme a aprovação da Comissão de Finanças e Tributação o 14º salário do INSS será pago em 2022 e 2023. Então assim ficou determinado outros pontos, sendo eles o pagamento de 2022 pode ter início em janeiro ou até março com um orçamento de R$39 bilhões. E o pagamento de 2023 terá início até março de 2023 com um orçamento de R$42 bilhões. Então logo a expectativa é que o Congresso consiga aprovar o 14º salário ainda no início do ano para que o 14º dos segurados comece a ser pago logo porque vocês precisam, né pessoal? Muitos aposentados aqui sempre comentavam que era necessário, o projeto devia ser com urgência, com emergência porque tem gente passando fome, tem gente necessitada. Uma pena aí que a Câmara dos Deputados já ia entrar em recesso no dia 22 de dezembro entrou em recesso a Câmara dos Deputados, uma espécie de férias, né, para os parlamentares. E aí quando chegou o projeto na Comissão de Justiça e Cidadania, pessoal, os parlamentares deram uma segurada para não precisar aprovar, para não precisar movimentar esse assunto, né, já que já iriam sair de férias, então o projeto deu uma esfriada, mas como vocês viram, há possibilidades e muitas chances aí de pagar agora no início do mês de janeiro e o bom é que vai vir com uma parcela com valor a mais, né, pessoal? Já vai vir reajustado, então vai compensar o atraso. E é importante agora você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sino das notificações também, porque aqui onde você encontra a cobertura completa desse 14º salário e a cobertura completa também de outros benefícios da Previdência Social envolvendo tudo, ok, pessoal? Em geral aí todos os benefícios que o governo disponibiliza para a população brasileira. Então, esse com certeza é o canal mais completo na questão de benefícios sociais e você fazendo parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações também vai ficar por dentro de tudo sobre o seu benefício, então venha, faça parte, mais de 150 mil aposentados já são inscritos aqui no nosso canal, o canal com a maior credibilidade do aposentado do Brasil, tá certo, pessoal? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje, agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo!